Essa propriedade, propriedade muito importante, desliga tudo que tem aí ao seu redor, concentração total, porque muito aluno tem dificuldade com essa propriedade e ela não tem nada de outro mundo, é uma propriedade até que bem tranquila, só prestar atenção que você vai gravar, homens, homens, vocês tem mais dificuldade do que as mulheres dessa propriedade, então foco total, tá? E eu já vou explicar o porquê que vocês tem dificuldade, olha só, log de 16 na base 4, qual é o crescimento do número 16 na base 4? 2, porque 4 vezes 4 vai dar 16, certo? O expoente que tem que vir aqui é 2, então eu vou pegar e vou fazer o log de 16 sobre o log de 4, o log do número dividido pelo log da minha base antiga, a minha base antiga. Então tá faltando um elemento aqui, tá faltando a minha base nova, e quem escolhe a base nova é você, você escolhe qualquer base nova, tá? Qualquer. Você só tem que se ligar em duas coisas, só tem duas coisas que você tem que prestar atenção, uma, a base tem que ser a mesma pro log de cima e pro log de baixo, tem que ser a mesma. A segunda, que é que o homem tem mais dificuldade, homens, a sua mulher escolhe a cor do carro, o modelo, o quadro que vai colocar na sala, a posição da estante, ela escolhe tudo. Então você não tem o hábito de escolher nada, eu entendo, eu entendo o que você tá falando, o que acontece com você, mas vai treinando, vai treinando, homem, certo? Que a maioria das mulheres não tem dificuldade nenhuma com o que eu vou falar agora, mas os homens tem, os homens tem uma séria dificuldade. Então homem, preste muita atenção, você tem duas coisas que você tem que tomar cuidado, uma, a base tem que ser a mesma em cima e embaixo, e a segunda é que você tem que escolher uma base nova, e essa base nova tem que ser uma base que você consiga resolver os dois logs. É só isso que você tem que tomar cuidado, tem que ser uma base que você consiga resolver os dois logs. Você consiga resolver os dois logs. Você consiga resolver os dois logs. Se eu escolher uma base 3 aqui, eu vou conseguir resolver esses dois logs? Não vou. Mas se eu escolher a base 2, ah, com a base 2 eu consigo resolver. Porque o crescimento do número 16 na base 2 vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 4. E o crescimento do número, vou pôr aqui na frente, cabe? O crescimento do número 4 na base 2, quanto que é? 2, porque 2 vezes 2, 4. E quanto que é 4 dividido por 2? 2. Cheguei no resultado. O mesmo resultado que estava aqui. Essa é a propriedade da mudança de base. E essa mudança de base, você escolhe qualquer base nova, qualquer mesmo. Você pegar uma calculadora que resolve log só na base 10, você pode fazer aí, log de 16 na base 10, sobre log de 4 na base 10. Vai dar 2. Só que a calculadora é uma coisa, você não vai conseguir resolver na base 10. Você tem que escolher uma base que você vai conseguir fazer, certo? Por isso que nós escolhemos a base 2, tá bom? Então, agora, eu vou colocar essa regrinha aqui, ó. Log de A na base B, eu posso transformar em log de A sobre log de B, e eu escolho a base nova, a base C. Você vai escolher uma base nova, e pouco importa qual é essa base. Você só precisa de duas coisas, ela tem que ser a mesma em cima e embaixo, e que você consiga resolver os dois logs.